Eu estou mais do 5x5, diz-se toda a gente. E a gente quer levantar os passos, que a próxima terça-feira vai ser uma roboeira ou boa já agir. Pode ser? Vai! Vamos fazer assim. Esquerda, diga aí. Esquerda! 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 Calma, calma, calma. Minha gente, eu estou a fazer a vossa esquerda, tá bem? Não façam a mim. Vamos lá mais uma vez, todos os braços lá em cima. Lá à direita, aqui no meio. Tem que ser só para cima, e para toda a gente. Vai, vai, vai. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda! Esquerda! Como é que é? Quem é? Esquerda! 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 Ess Just œitou! Eu tudo me estranhei Tuas empregadas Pais gentis Nunca teve Mulher que é viz Que o gato é este A tua fé Nunca se ouvi Deixar Um, dois, três Quero atacar O que? Oh Quero atacar O que? Oh Só Um trago meu Passejeiro Jovens Nenhum Pintas E surpresas Povem a seguir Travejar Um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três Lá E um, dois, três Estranho! Cara, quero fazer com vocês a brincadeira que fizemos no início, mas vai ser filmado, pode ser? Mas tem que ser toda a gente! Tem que ser um poracinho no ar! Vamos lá!